Olha, a partir da semana que vem vai acontecer aqui em Ponta Grossa um evento sobre moda. Olha que legal isso. São vários profissionais envolvidos para falar sobre moda, homenageando 100 anos de moda. Mais ou menos isso, se é que eu entendi certinho. Entendi, Silvia? Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, eu quero que você apresente a equipe que está aqui agora, porque são rostinhos novos para mim. Eu não conheço todo mundo. Isso. Então, ali nós temos a Gabriele Cunha, ela que é designer de moda, minha amiga, foi minha aluninha, cresceu, cursou, fez faculdade, não é? E agora já é minha companheira na equipe de trabalho. Agora sou companheira da Silvia. Que legal, né? Design de moda. Chiquérrimo. É. E aqui eu tenho também a Marie Henke, que também iniciou um curso também de moda, de desenho de moda, né? Lá atrás, né? E hoje ela tem a formação na arte de fotografar. Então, hoje ela trabalha com fotografia de moda. Você uniu o útil ao agradável. Você gostava de moda, pegou foto de moda. Já vou bater papo com vocês dois, tá bom? Não sei se você prestou atenção quando eu conversava com o Isaac aqui, eu estava contando que eu não conheço ninguém em Ponta Grossa que desenhe melhor do que você. Eu fiquei muito emocionada. Mas é verdade. Quando eu vi a história de que você foi lá e viu a questão do desenho. Fico muito feliz, Fabiana. Fui lá, não. Eu ia várias vezes só para te ver desenhar. E a minha mãe falava assim, que tanto você quer ir nessa loja? Eu falei, eu preciso ver aquela moça desenhar. Porque é um dom isso. Não adianta. Por mais que vocês falem que isso se aprende, eu sei que tem técnicas, etc. Não adianta. É um dom, né? É. Hoje eu falo sempre, é evidente que eu vou bater nessa técnica, de que existe a técnica. Não tem como eu dizer para você que não. Porém, eu acho que a questão do talento e do dom mesmo, ele acaba prevalecendo pelos destaques. Por exemplo, a Gabriele é um destaque, né? Ela iniciou, ela fez um curso de moda que eu iniciei um trabalho com ela, acho que, acredito que uns oito anos atrás. E hoje qual é o fruto? Hoje ela já é uma designer de moda formada. A Maria também teve a minha situação. Porém, eu tive vários que passaram, que eu acabei ministrando algum tipo de aula ou ensinando algo mesmo de uma forma informal. Então, nesse quesito aí a gente acaba concordando que realmente a pessoa acaba se destacando quando ela gosta da área mesmo. E tem essa iluminação divina mesmo, né? Tem esse dom para a coisa. Alguns já chegam, eu falo assim, pré-prontos, né? Que seria o caso do Isaac. O Isaac, quando ele chegou até mim, ele já desenhava. Porém, existiam alguns ajustes, né? Então, esses ajustes são tamanhos de proporção e tudo mais. O Alif também, que você conversou há pouco com ele, também já gostava muito do desenho, trabalhou em piso de fábrica, trabalhou nesse quesito. Agora, está aí também me assessorando. Estou bastante contente também com o desenvolvimento dele. A Emanuele também é modelo. E ela eu admiro muito pelo fato de que ela talvez não seja o sonho dela ser estilista. Porém, a modelo que faz um curso de desenho de moda, de estilismo, de designer, ela acaba a conhecer o tecido, o que ela está vestindo. Até valorizar mais no palco, né? Isso, porque às vezes um estilista, ele cria uma peça e quando ele vai, essa peça vai caminhar na passarela, a modelo não sabe nem o que ela está usando. Ela não sabe nem a diferença de uma cera pura, de um crepe, de um linho, seja o que for, né? O tecido, um tafetal, um xantum. Então, ela não liga para aquilo, né? E sem falar que de todo o trabalho que existe por detrás de uma criação de uma peça. Ah, sim. Então, tem tudo. É todo um envolvimento, né? É tudo. É muito estudo, é muita coisa por trás. Silvana, quanto tempo mexendo com moda? Ai... Com o teu histórico, mais ou menos. Quantos anos faz que você trabalha com isso? Então, já tenho aí 20 anos. Eu iniciei com 16 anos. É uma vida dedicada à moda, né? Eu falo um pouquinho, né? Apesar também que não dá, vamos dizer assim, hoje com esse tipo de tela, Então, tá pior, né? Então, é melhor contar, né? Agosto já faz 41 anos, então já são 21 anos trabalhando com isso. E formando, né? Hoje já formando mesmo esses alunos. Eu vim de um tempo muito bacana, que a minha inspiração sempre foi Clodovil Hernandes. E eu trabalho na linha, né? Clodovil. E agora, tendo que cada vez está se aprimorando mais, hoje já ministro palestras nesse quesito moda, que seria história de moda, cultura de moda, no qual eu gosto muito, ministro aqui e em outras cidades também. E lançando, né? Essas propostas novas, que é o estilismo e agora paralelo com o design de moda. Do qual a Gabi também vai estar comentando sobre esse quesito, quais são as diferenças, né? Eu ia bem perguntar isso agora. Vai ser com você, Gabi. Qual é a diferença pra nós leigos que estamos assistindo aqui do estilista pro design de moda? Então, o estilismo ele é mais voltado assim pra eu trabalhar com uma pessoa, né? É mais exclusivo, né? Então, o design de moda ele é um pouco mais amplo, ele abrange mais outras áreas. Daí vem a fotografia, vem a modelagem, a costura, entra o conceito de design, né? Então, é mais amplo. É bem mais amplo. É mais parte industrial, né? O estilismo é uma coisa mais exclusiva entre você e o cliente. E quando você começou a fazer o curso lá com a Sil, algum tempo atrás, você tinha certeza que era isso que você queria ou você foi por curiosidade? Porque tem muito isso, né? Tem pessoas que vão por... Todo mundo gosta de moda, né? Não, eu já tinha plena certeza do que eu queria, desde quando eu era novinha. Então, eu já cresci assim numa área de beleza, que minha mãe tem salão. Cresci na área de beleza, de moda. Então, eu já sempre estava no meio lá. Os olhinhos já estavam abertos pra essa... E era sempre isso que eu queria. E quando eu comecei a fazer o curso com a Sil, vi que era isso mesmo que eu queria. Ah, que legal. Sucesso pra você, né? Obrigada. E pra você é super gratificante, não é? Ver frutos assim, da escola, do treinamento. Muito. Eu sempre falo assim, uma árvore sem frutos, não é? Do que adiantaria. A Gabi também, ela tem um outro quesito que eu parabilizo ela, de que mesmo cursando moda, né? Ela fez faculdade pela PUC, quando ela retornou, que ela falou assim, Sil, estou de volta ao seu lado, ela não mudou ela. Entendi. A essência permaneceu. É isso. O que mais dentro do curso, eu explico pra eles. Eu falo assim, olha, estilo é uma coisa sua, né? Então, a roupa não pode ser melhor ou maior que você. Você não pode deixar a roupa te dominar. A roupa, claro que todos nós sabemos que tem um quesito de apresentação, se você é clássico, etc. Mas a essência, quem é você? E a Gabi, ela volta, ela tinha... A única diferença que eu posso dizer hoje é que o cabelinho dela está com os fiozinhos loiros, né? Mudou o cabelo e quem não muda o cabelo? Eu, nossa, eu... Não, sabe por quê? Vou te contar, Gabi. Porque mulher não envelhece e fica loira. Isso, isso mesmo. Com certeza. Aguarda, vai chegar a sua hora. Então, e às vezes muitas que fazem um curso, né? De moda superior, né? Elas acabam mudando características próprias. E isso eu acho muito complicado. Perde a essência dela, né? Perde a essência e depois não sabe quem ela é. É como um estilo próprio. Sobe a cabeça, né? É, isso mesmo. Complicado isso, né? Isso. E ela não, ela voltou. Eu sempre falo assim, nossa, vou... É como se eu falasse assim, olha, mandei uma Ferrari e voltou a Ferrari, né? Ai, que coisa boa, né? Que gratificante isso. Às vezes, né? A pessoa acaba se complicando mesmo nesse quesito. Tá. E você descobriu a fotografia quando? Conta aí. Começou com um curso de moda e aí foi... Na verdade, a minha formação mesmo é jornalismo. Tá. E eu sempre gostei muito dessa área de revista. Sempre tive esse lado voltado para a moda. E aí eu fiz o curso com a Sil, acho que em 2010. Fiz corta e costura, mas corta e costura também não foi, não era muito a minha área. Eu gosto mais da parte de estilismo mesmo. E estou fazendo o curso com a Gabi, de design também. E na fotografia eu acabei conseguindo unir tudo isso que eu gostava, né? Exatamente. Pegou todo esse gosto e... E que a fotografia é muito abrangente, né? Então a gente consegue voltar só para a moda ou só para uma área que a gente gosta. E lá na escola a gente está com esse curso agora de fotografia. É um curso que a gente estuda desde o básico até o nível mais avançado. E agora nessa semana de moda a gente vai voltar mais para a fotografia de moda. Então a gente vai trabalhar com os looks, com os vestidos do pessoal aí nas oficinas. Mas voltado para essa área de moda mesmo para... Que legal isso. Por causa da semana de moda. Parabéns. E assim, é um trabalho prazeroso, né? É muito gostoso. Porque trabalha só com gente bonita, feliz, envolvendo moda. É um trabalho de fotografia super gostoso. A Maria faz aula comigo e eu faço aula com ela também. Olha que legal, é uma troca. Nós somos professoras e alunos uma da outra. Que delícia isso, né? E é dois cursos que eles se unem muito, assim. Então a gente está trabalhando muito nessa... É verdade. Que tem a ver com esse universo, né? De moda, de beleza. Como que é? Não dá para ninguém se inscrever mais. Já estão participando. Já. Os candidatos já estão sendo avaliados. Porque eles já devem estar construindo, terminando, né? Agora eu já diria, sim, que não existe um tempo hábil, né? Para a pessoa confeccionar, fazer todo esse trabalho de pesquisa. Do qual é feito. Porém, eu, Silvana mesmo, me colocando aqui como pessoa, independente do meu trabalho como escola, eu me comprometi com o Isaac desde o início, de que eu iria dar todo o apoio aos candidatos, independente de onde, às vezes, estão cursando. Porque eu não tenho apenas a minha escola de moda em Montagrossa. Sabemos que tem outras aí e tão boas quanto, né? Ah, mas o concurso é aberto para todas. Não é focado só na sua escola. Não, não é focado. Então, é um dos, também, dos quesitos que eu falei com o Isaac. Eu falei, Isaac, eu acho, assim, que eu devo isso à nossa cidade. Eu tenho muito carinho por Ponta Grossa, né? Então, existem pessoas que, vamos dizer, ela queira participar, ou que ela está participando, e ela não tem esse conhecimento da ficha técnica, das pranchas, como deve apresentar. Tudo isso é feito sem custo algum. É importante citar isso também. Lógico. De que nós não cobramos taxa de inscrição, não cobramos esse trabalho de assessoria. Tanto é que eu, hoje, fiz questão da equipe toda estar aqui, das pessoas que colaboram comigo, não para divulgar a minha escola, mas para divulgar que todos eles estão disponíveis para a Semana de Moda. E não tem, ninguém está ganhando nada para isso. Em prol, realmente, da nossa cidade. São todos voluntários trabalhando. Voluntários. Esse é o grande diferencial, né? Voluntários. Voluntários. Ah, entendi. Mas aproveita esse espaço e fala um pouquinho da sua escola. Porque você falou de corte e costura. Sabe o que? O sonho em aprender... Costurar? Costurar. Eu acho tão lindo, quem sabe, costurar. Pense você poder imaginar uma roupa, cortar aquela roupa e fazer aquela roupa. Deve ser uma coisa assim, fora do normal, né? É, eu estou sendo muito agraciada, né? Hoje eu tenho a minha sócia, que é a Andréia Antunes. E dentro dessa proposta, né? De quando criei a escola, que hoje é o CIMOC, era isso, trazer esse sonho, ser realidade. E para um sonho, um sonho, às vezes, nós temos, vamos dizer assim, você sonha em costurar na peça, outras falam assim, o que fica bom realmente para mim? Outra fala assim, não, mas eu gostaria realmente de arrasar nas minhas fotos, até mesmo no selfie, né? Hoje tem as pessoas assim. Então, a cada momento disso, nós fomos criando um trabalho de curso, né? Então, nós temos o curso para quem quer aprender a costurar mesmo, peças básicas, que seria desde um blazer, uma saia. E eu tenho o curso de mulagem. Esse curso de mulagem, Fabiana, eu acho assim, não é um curso apenas que eu posso estar divulgando. É um curso que não tem em Ponta Graça. Que é o quê? Direcionado para aquela mulher que já sabe costurar, que está lá na sua casa e fala assim, eu queria um aprimoramento. Olha que genial! Você que está assistindo aí, costura, e precisa dar um up na carreira? É, um up na carreira, que é o trabalho da linha Festa. Então, esse manequim que vocês estão vendo ali, né? Que está o vestido, a roupa toda é feita em cima desse manequim. Então, é feita sob medida mesmo, porém, dentro de uma técnica que não é a dobradura. Que é aquela técnica mais avançada, que você pode realmente crescer, que você pode ter um ateliê de costura e você pode cobrar muito caro por isso. Porque não é um vestido barato, é uma peça exclusiva, uma peça única, porém, dentro dos padrões de medidas da pessoa. Ah, entendi. Então, isso é bem complicado. E aí, muda o que você falou. Do designer. É um trabalho de estilista, diferente de uma designer. Isso, exatamente. Então, o designer, assim, para ficar claro, até mesmo para o seu público, o designer de moda, ele vai trabalhar para uma loja tipo a C&A, a Renner, né? Com uma roupa seriada. Entendi. Que vão ter várias peças iguais. Agora, o que acontece? Com a criação desse curso de molagem, que quem ministra, inclusive, é a Elisabeth Pereira. Estilista super conhecida em nossa cidade, reconhecida pelo talento do acabamento de costura. Verdade. Então, ela se propôs a também ser parceira na escola justamente por isso. Então, não tem, Fabiana. Sabe? Que até mesmo o curso de corte e costura, tem até pela internet. Você vai ali, você, ah, quero fazer uma saia, até você consegue. Agora, molagem não tem, sabe? É diferente. Então, é a valorização dessa profissional, que eu tiro o chapéu para ela, né? Depois, o curso de fotografia veio do encontro, realmente, a esse trabalho. E agora, lançamos também o curso de lingerie. O curso de lingerie foi pensado porque existem mulheres que têm um problema complicado, que é um busto muito grande. E ela fala assim, eu não encontro um estudiante. Medidas desproporcionais, né? E ela fala assim, eu não encontro uma alça que realmente se ajuste a mim. Então, ela faz o curso justamente por isso, para que ela possa fazer. E também a oportunidade é aquela mulher que ela é sacoleira. Então, ela é sacoleira, ela vem e diz, ah, mas agora não, agora eu sei fazer, né? Então, ela já cria peças também exclusivas, de acordo com as clientes dela. Ah, genial. Bacana, né? Até mesmo porque a maior dificuldade que as mulheres encontram são mulheres que têm seios volumosos, a alça do sutiã fina. Isso, isso. Ou a largura das costas é diferente de uma pessoa para a outra, né? Então, é tudo voltado, Fabiana, para uma necessidade mesmo. Não é uma escola de moda, né? É uma escola que vem de encontro à necessidade das pessoas e fechando aí com esse quesito moda mesmo. E aí, a gente tem a moda até mesmo para os gatinhos, para os cachorrinhos, que também... Ah, eu adoro. A moda pet, né? A moda pet, que nós lançamos o close pet, né? Então, para você fazer o close do seu cachorrinho. Porque hoje, Fabiana, um cachorrinho, o seu gatinho, né? Ele faz parte da família. Ele já é tratado como um ente querido. E cadê a coleção desse animal? Ah, que genial isso! Então, também... Não, Silvana, e tem muitas pessoas hoje que optam em não ter filhos e tem animal de estimação. E aí, tratam como filho mesmo. Eu fiz uma pesquisa, Ponta Grossa é uma cidade que tem menos crianças e mais... Mais pets. Mais pets, mais... Então, as pessoas adotam. E é muito lindo, né? Eu já tive dois, hoje eu não tenho nenhum cachorrinho, tinha um casal de chau-chau. Eu me apeguei tanto e eu sofro tanto, porque quando a gente acaba, né? Eles acabam nos deixando, então a gente sofre. Eu hoje não tenho por amor mesmo, né? Porque eu sei que eu me apego demais. Vai sofrer. É. Eu tive até um... Mas quando vocês precisarem de modelo, lá em casa tem um York, um chau-chau e um rottweiler. Ai... Três seres completamente... A única... A possibilidade do negócio também, né? Lógico, com certeza. Tem os animais... É um mercado super crescente, né? Não, e eles parecem que falam, né? Eu lembro, assim, eu tinha o pituxo e a pituxa, né? No casal. Casal, aspas, porque eu tinha ele de macho e comprei uma fêmea pra ele. Falei assim, pituxo, vou comprar uma esposa pra você. Ele nunca olhou pra ela. Não, sabe? Isso é uma coisa estranha. Porque a praia dele era outra. É. Ele não queria ela. Não queria, não gostou, não deu certo. Porém, eles olhavam com aquele olhar, assim, carismático, né? Então, é uma coisa maravilhosa de você ter, né? E uma maneira também de você... Nesse mundo estressado que temos, né? Eles não cobram nada. Eles só dão carinho. É um amor incondicional. Um amor incondicional. Fato. Vamos passar o telefone da escola pra quem tiver interesse. Tá. Então, o telefone da escola é 3222-7619, né? Você liga lá. Temos várias opções mesmo de curso. E, com certeza, algum que vai se encaixar dentro do que a pessoa queira, né? O perfil que ela queira. Inclusive, plussais, tudo mais. Dá pra se aperfeiçoar. E os jovens, como eu falo assim, uma atenção especial a esse jovem que estamos de olho em você, preocupados com a sua profissão, por isso, né? No quesito moda, o profissionalismo dentro do estilismo, design e de criação de moda. Vamos aproveitar e convidar pro workshop que vai acontecer semana que vem. Sim. É dia 23, dia 24 e dia 25 o nosso evento à noite. Até, inclusive, o Isaac citou ali. Eu estava ouvindo, né? Das oito às onze, seria às vinte horas da noite, né? Então, esse horário que vai estar acontecendo. E o workshop seria no dia 23, né? No dia 23, então, é um momento de história de moda, que você que tem interesse, até mesmo quem faz uma faculdade. Porque todas as áreas, inclusive a área de gastronomia, estuda esse moda, né? Eu vou estar ministrando essa palestra, duas horas de palestra, e a Gabi, posteriormente, vai estar falando um pouco sobre tendências de moda, como é que existe esse mercado de tendência a partir das dezenove horas, né? No Cine Teatro Ópera. Gratuito e aberto ao curso, né? Totalmente gratuito. É importante frisar isso, Gabi, sabe? Fabiana. De que as pessoas podem, sei lá, não precisa fazer inscrição antes, é só, nós vamos estar esperando lá para atender esse público que estará presente. Ok. Ó, quero desejar muito sucesso para vocês, viu? Eu tenho certeza que essa segunda semana, é a segunda semana de moda que acontece, né? Sim, sim. Vai ser muito melhor do que a primeira ainda, e que venham mais e mais semanas de moda, né? Parabéns pelo seu trabalho, pela dedicação, que eu sei que são muitos anos se dedicando, né? Muito bem. E aí, ó, os seus frutos estão aí, ó, que lindo isso. Aproveito, né, em nome de todo o grupo nosso, deixar assim, Fabiana, à disposição, tanto quando você precisar do trabalho do designer, né? Ah, o Maicon está pedindo um beijo, um beijo, Maicon, ele está ali, mas um beijo. Ele não quis entrar, sim, graças. Não quis entrar. Beijo para você. A Maria como nossa fotógrafa também, o que você precisar, sabemos que você trabalha com uma revista maravilhosa, né? Obrigada. Que super elogiada. Inclusive, tem uma propaganda maravilhosa que eu mandei ali em box para ela, né? Sabemos que é de um outro canal, porém, fazendo o maior sucesso. É tão bom ver. Porque, né, mulheres talentosas como você, fazendo sucesso em Ponta Grossa, em toda a região, não é, Fabiana? Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente no seu programa. Obrigada, por carinho. Obrigada pela atenção, viu? E olha, você de casa aí está convidado a participar, a prestigiar, e nunca mais fale isso, que moda é futilidade. Se você souber quantos profissionais estão envolvidos para preparar uma semana de moda como essa, olha só hoje aqui, quantas pessoas você viu, não é? Na hora de se vestir bem, você gosta, né? São essas pessoas que proporcionam a moda estar cada dia mais bonita, mais evoluída, com mais conceito, com mais qualidade para você. Está todo mundo convidado. Parabéns a toda a equipe. Obrigado para vocês que estão nos bastidores, viu? Obrigado pela participação hoje. Muito sucesso para vocês que estão aqui. Foi um prazer recebê-las, conhecê-las. E você de casa fica ligadinho. A gente vai, na medida do possível, noticiando aqui o que é que está acontecendo aí na Semana da Moda, perfeito? Mais um intervalo bem rapidinho e eu já volto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri